Se inscreva no canal Valdelício Garcia Se inscreva no canal Valdelício Garcia Minha madrugada é fria No meu quarto sem ninguém Onde andaras agora? Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Este dia sem você Parece ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tira desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Este dia sem você Parece ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tira desse abandono Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não sou ninguém Sem você não tenho sono, não Sem você não tenho sono, não Nada comprida Um caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Eu pensei Queria ser na vida Foi mais importante Pra lhe defender Ao menos Conversar Mas os meus pedidos Foram bem, bom Te amei Te amo E por você Eu chorei E por você Eu chorei Numa estrada comprida Um caminho escuro Eu vivi uma vida Tão triste Tão triste Eu pensei Queria ser na vida Foi mais importante Pra lhe defender Talvez Talvez Tão triste 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 Se alguém souber onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo O que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama E o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas duas de eu chorei E tristeza eu chorei Por você Amor Adão Preto Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Esse cara não te ama Ele só tem gana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Esse cara não te ama Ele só tem gana Ele é seu pesadelo Tô achando que esse cara Não merece seu carinho O homem que te faz sofrer Tem mais em que ficar sozinho Pelo que eu estou sabendo Pelo que eu estou sabendo E tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal Vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal Vem morar comigo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Porque esse cara não te ama Ele só tem gana Ele é seu pesadelo Mas é Tô achando que esse cara Não merece seu carinho O homem que te faz sofrer Tem mais em que ficar sozinho Pelo que eu estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal Vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal Vem morar comigo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Esse cara não te ama Ele só tem gana Ela é seu pesadelo Simbora, Zé Música Essa mulher que eu tenho Sempre me deixa em contrapão Quando começa a falar Ela vai me eu calar Só ela diz que tem razão E vamos para um restaurante E começa a falar Ela não é que não é Ela diz que nada presta Só ela sabe cozinhar Só ela sabe cozinhar Mas em casa não cumpre Com suas obrigações E é por isso que eu digo Que mulher igual a minha Só vem outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu prazo coração Na rua Será? Não vai achar o trabalho Como ela Se inscreva no canal Valdelício Garcia Me deixa acabar Por você, menina, estou apaixonada Menina bonita, não é de uma flor Se os meus jovens não tem dor, já me conquistou Se olhar, me domina, me deixa acabar Por você, menina, estou apaixonada Alô, caçador! Me deixa acabar Por você, menina, estou apaixonada Menina bonita, não é de uma flor Se os meus jovens não tem dor, já me conquistou Se olhar, me domina, me deixa acabar Por você, menina, estou apaixonada 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 Nas armadas que eu tive na vida Com dinheiro de vencedor Mas agora, perdi a partida E o meu ouro não teve valor Meu rival era um pobre coitado Não devia ser um ganhador Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar